Vai pra cá, joga uma perna, entendeu? E se quiser, joga outra perna e continua. Dá uma ombrada, dá outra ombrada. É por aí. Chega! Fala com essa palhaçada. Tá parecendo o Laclé quando era viva, que Deus até em bom lugar. É verdade, nada fez a coreografia, que é Ring Girl, entendeu? Desculpa se vocês não têm sex appeal. É o quê, Jabulani? Sex appeal, meu amor, tá? Porque divas nascem divas. Terezinhas nascem e morrem, Terezinhas. Olha só, Ferdinand, eu vou mandar papo reto pra tu quando sou mulher de arrodear. Uma coisa que eu tenho é pica-piu, eu sou sexo, eu tenho uma memolê. Olha que coisa que a gente precisa segurar pra ficar desfilando ali. E a tchaca podemos fazer isso. É isso mesmo, Terez. Falou e disse. O negócio aqui, Ferdinand, é ser sensual, entendeu? É isso aí, ser sensual. Outra coisa que eu quero saber, por causa de que você é um L2, por causa de que eu sou assim? Ordem de beleza, meu amor. Primeiro eu, depois vela, depois você. Entendi. Tá sem espera em casa agora, viado? Querendo me engolgar agora, nessa altura do campeonato? Olha só, Ferdinand, tu não me irrita. Desde quando você é sexo ao ponto pra ser o número um nunca, Terezinha? Acorda. Meu amor, vou te falar só uma coisa. Só uma coisa. Fui eleita a mulher mais gostosa do Morro do Serau. Fui eleita as coxas e o corpo mais gostoso daqui do bairro do Meia. E na avenida, na Marquete de Sapucaia, sou rainha, meu leu. Ah, meu amor. Olha. Vamos ver quem é a mais gostosa aqui. Ah, gente, olha aqui, hein. It's time! Fight! Gente, quem se assumou? Não ireia. Por que eu imagino? Não. Obrigada.